Então, dá pra falar de falha muscular aqui, né, cara? Vamos falar de falha muscular, cara. Porque, assim, a gente tava até conversando isso antes. Alguns ainda defendem, por exemplo, falhas em todas as séries, em todas as repetições. Outros defendem uma falha só na última série da repetição. O que a ciência diz sobre a falha? Cara, o que a ciência diz sobre a falha? Você falhar ou não falhar? Só explica o que é a falha pra galera. Às vezes o cara acha que não tá mais subindo e falha. O cara acha que falha é quando você precisa só de ajuda na... Abordagem científica sobre falha muscular. É quando você é incapaz de realizar uma repetição a mais em técnica adequada. Você começou a roubar, você já falhou. Pra ciência é isso. Você tá fazendo uma rosca direta lá, você não conseguiu mais levantar, isso é falha. Começou a dar roubadinha, você já falhou. Você começou a ter que dar um balanço ali, ou usar um impulso, pronto. Isso é falha. Isso é o que a ciência define. Tem cara que fala na primeira, você sabe, né? O cara já começa já. O cara já é uma falha. Já começa já. O cara já é uma falha. Não, não. Sem execução perfeita. Então, é isso que a ciência defende. E tem já muitos estudos que investigaram treinamento com falha, treinamento sem falha. Tem alguns que mostraram que sem falha tem um resultado melhor. Tem alguns que mostraram que com falha tem um resultado um pouco melhor. Tem outros que mostraram que no fim foi a mesma coisa. Então, o consenso dentro dessas meta-análises é a falha indifere para a hipertrofia. Você manter algumas repetições na reserva, a proximidade com a falha é importante. Você não ficar muito distante dela. Você ficar ali até 3 é algo importante para a hipertrofia. Mas dentro dessa margem não tem muita diferença de resultado. O resultado acaba sendo o mesmo. Então, você faz o seguinte. Como eu gosto de trabalhar. Faz todas as séries ali. Não, você faz as séries sem falha, buscando progressão de carga. Daí, na última, você pode falhar ou deixar no máximo uma repetição na reserva. Então, se a falha vai ter um efeito benéfico adicional, ele vai ser suprido aqui na última série. O ponto da falha muscular e das repetições na reserva é que quando você não vai até a falha, você consegue ter uma progressão de carga melhor e você consegue ter um ganho de força que também é melhor. E você exige menos do teu sistema de recuperação. Você vai causar menos dano muscular. E com o passar do tempo, você consegue aumentar a frequência de treino. Porque você vai recuperar melhor de um treino para o outro. Então, você pode aumentar, usar a mesma estratégia de intervalo. Como você tem menos dano muscular, você vai lá, usa um treinamento com repetições na reserva. Então, você sobrecarrega de outra forma. Sobrecarrega jogando mais volume. Consiguiu passar aí, bebezinho? Tá foda aqui, bebezinho. Não para de crescer, homem. Então, você usa as repetições na reserva como uma estratégia também para poder aumentar o volume de treinamento ou frequência. E assim, sobrecarregar no volume total. Ou deixa as repetições na reserva para ter um ganho de força melhor, ter uma progressão de carga melhor e assim você vai evoluindo. Cara, da parte científica também, tem que entender uma coisa. Quem treina fofo não pode treinar com repetições na reserva. Repetição na reserva para quem treina pesado, cara. Já tem estudos que avaliaram se você treinar leve com falha e sem falha ou você treinar pesado com falha e sem falha. Foi visto que pesado com falha ou sem falha teve ali o mesmo resultado. Leve com falha teve um resultado parecido com o treino pesado com falha e sem falha. Só que leve sem falha teve o pior resultado de todos. Foi um resultado inexpressivo praticamente. Então, é importante para quem treina leve, para quem treina um pouco mais fofo, você tem que chegar na falha. Porque tem o que a gente chama de princípio de tamanho de rênimo. Que você precisa tanto da máxima ativação muscular quanto da máxima produção de força. É isso que acaba gerando uma tensão mecânica aumentada. Quando se treina pesado, você tem uma grande ativação muscular. Quando se treina ali até, acho que 8 ou 12 repetições, você tem todas as fibras musculares quase atuando juntas. Você vai recrutar todas elas. Quando você treina mais leve, o recrutamento de fibras, ele é progressivo. Pô, tá levinho, não tem demanda, vou recrutando poucas fibras. Começou a fadigar, vou tendo que recrutar cada vez mais fibras até que eu chego lá nas fibras mais responsivas da hipertrofia. As fibras do tipo 2. Eu recruto elas, elas entram em jogo. Daí todo esse processo de recrutamento acaba sinalizando também essa tensão mecânica. Então você tem essas duas abordagens. Quando você treina leve e não chega próximo da falha, você acaba não chegando nessa parte de máxima ativação. Então você não tem um estímulo que vai trazer uma hipertrofia adequada. Então aquele cara que tem medo de colocar carga, se ele não for para esse caminho é melhor ele manter a carga dele e falhar sempre. Sim, é melhor. Até porque provavelmente ele não está falhando de verdade. Porque quando você treina mais leve, você tem o problema de perder a tua percepção de onde a falha ocorre. Você colocou um peso pesado para 6 ou 8 repetições. Fez, fez, fez. Cara, você travou. Não está doendo, mas travou. Você não está conseguindo empurrar isso. Isso é falha no treino pesado. Diferentemente do treino leve. Treino leve está fazendo, está fazendo, está queimando, está queimando, está doendo, está doendo, está doendo. E não é porque está doendo que você falhou. Você às vezes pode continuar trabalhando, fazendo mais repetições. E isso vai depender do quanto você consegue tolerar a dor. Até que ocorra essa real falha. E ocorre que muitas pessoas têm um limiar de dor baixo e elas não vão chegar na falha. A maioria das pessoas que treina leve, elas já estão treinando de forma submáxima, sem chegar na falha real. Até que por isso que às vezes é importante para o iniciante se falar, ah, treine até a falha. Porque ele não vai chegar na falha. A falha de verdade. A falha real. Ele não chega. Ele para pela dor. Vamos pensar no cara mais avançado. O cara, puta. E você sabe, Adriano, tem dia que seu dia não foi bom, você não está pronto para colocar lá 80 do RM, 75 do RM. Você está cansado, teve um problema, não dormiu, enfim, qualquer coisa. Que tipo de treino você faria nesse caso? O cara que, ele normalmente treina com progressão de carga, treina bem, mas não é o dia dele. Tem dia que não é seu dia. O que você faria? Mais leve até a falha? Cara, o que eu faria? Cara, se já não é meu dia, se eu vou até mais leve, talvez, eu não vou ter motivação para tentar buscar a falha e romper aquela barreira da dor. Eu acredito que dá para manter ali 8 a 12, talvez até 15 repetições, que você ainda consegue mensurar um pouco de onde ficaria a tua falha. E manteria a falha sempre para a última série. Só para a última série. Enquanto as outras, eu vou ali tentando entender até onde eu posso ir. Porque, pô, se eu não estou num dia legal e socar muita carga, posso executar de uma maneira ruim e vai ser o dia que eu vou me ferrar. O dia que eu vou ter aquela lesão, cara. Então, eu vou, assim, fazendo essa crescente aos poucos, até encontrar uma carga ali para 8 a 12. Se eu tiver com uma dor articular, beleza, subo para 12 a 15. Mas se não for o caso, 8 a 12, fazendo essa progressão série a série. Me aproximando cada vez mais da falha muscular. Perfeito. É uma boa. E assim, a falha é um estímulo, né? E tem outros métodos que a gente pode usar no treino. Bissérie, drop set, enfim, vários. E aí E aí Obrigado.